Eu visualizo na tela da minha mente o carro que eu desejo. Visualizo na tela da minha mente o carro dos meus sonhos. Mentalmente enxergo este meu carro na minha garagem e vou examinando os detalhes. Vagarosamente vou vendo esse meu carro de frente, de lado, por trás e me alegro em ver que tenho na minha garagem o carro dos meus sonhos. Eu até posso ver a cor exata, a cor que eu queria. Vagarosamente vou vendo os detalhes desse meu novo carro e sinto a emoção, sinto a alegria, sinto a felicidade de ter conquistado esse automóvel. Fico maravilhado de estar de posse deste carro. Mentalmente vou tocando as minhas mãos nos detalhes desse meu carro que está em minha garagem. Suavemente toco na mançaneta e abro a porta. Sinto o cheiro de novo e estando dentro desse meu carro, coloco as minhas duas mãos no volante e sinto a realidade. Sinto a textura deste volante correndo em minhas mãos. Piso no freio, dou partida e no ponto neutro acelero esse meu carro para sentir a vibração do meu carro. Fico aqui dentro, sentado, visualizando essa realidade e a cada vez que pratico vou atraindo o sentimento de posse desse meu carro dos sonhos. Sinto o cheiro do meu carro novo, sinto o cheiro do meu carro novo, posso visualizar cada detalhe. Saio lentamente desse carro e fecho a porta e dentro da minha garagem, fico olhando para esse meu carro novo, como ele é bonito, como ele é confortável. Eu toco as minhas mãos nele e agradeço por estar realizando esse sonho. Eu visualizo na tela da minha mente o carro que eu desejo. Visualizo na tela da minha mente o carro dos meus sonhos. Mentalmente enxergo este meu carro na minha garagem e vou examinando os detalhes. Vagarosamente vou vendo este meu carro de frente, de lado, por trás e me alegro em ver que tenho na minha garagem o carro dos meus sonhos. Eu até posso ver a cor exata, a cor que eu queria. Vagarosamente vou vendo os detalhes desse meu novo carro. E sinto a emoção, sinto a alegria, sinto a felicidade de ter conquistado este automóvel. Fico maravilhado de estar de posse deste carro. Mentalmente vou tocando as minhas mãos nos detalhes desse meu carro que está em minha garagem. Suavemente toco na mançaneta e abro a porta. Sinto o cheiro de novo. E estando dentro desse meu carro, coloco as minhas duas mãos no volante e sinto a realidade. Sinto a textura deste volante correndo em minhas mãos. Piso no freio, dou partida e no ponto neutro acelero esse meu carro para sentir a vibração do meu carro. Fico aqui dentro, sentado, visualizando essa realidade. E a cada vez que pratico, vou atraindo o sentimento de posse desse meu carro dos sonhos. Sinto o cheiro do meu carro novo. Posso visualizar cada detalhe. Saio lentamente desse carro e fecho a porta. E dentro da minha garagem, fico olhando para esse meu carro novo. Como ele é bonito. Como ele é confortável. Toco as minhas mãos nele. E agradeço por estar realizando esse sonho. Eu visualizo na tela da minha mente o carro que eu desejo. Eu visualizo na tela da minha mente o carro dos meus sonhos. Mentalmente enxergo este meu carro na minha garagem. E vou examinando os detalhes. Vagarosamente, vou vendo esse meu carro de frente, de lado, por trás. E me alegro em ver que tenho na minha garagem o carro dos meus sonhos. Eu até posso ver a cor exata. A cor que eu queria. Vagarosamente, vou vendo os detalhes desse meu novo carro. E sinto a emoção. Sinto a alegria. Sinto a felicidade de ter conquistado esse automóvel. Fico maravilhado de estar de posse deste carro. Mentalmente, vou tocando as minhas mãos nos detalhes desse meu carro que está em minha garagem. Suavemente, toco na maçaneta e abro a porta. Sinto o cheiro de novo. E estando dentro desse meu carro, coloco as minhas duas mãos no volante. E sinto a realidade. Sinto a textura deste volante correndo em minhas mãos. Piso no freio. Dou partida. E no ponto neutro acelero esse meu carro. Para sentir a vibração do meu carro. Fico aqui dentro. Sentado. Visualizando essa realidade. E a cada vez que pratico, vou atraindo o sentimento de posse desse meu carro dos sonhos. Sinto o cheiro do meu carro novo. Posso visualizar cada detalhe. Saio lentamente desse carro e fecho a porta. E dentro da minha garagem, fico olhando para esse meu carro novo. Como ele é bonito. Como ele é confortável. Toco as minhas mãos nele. E agradeço por estar realizando esse sonho. Eu visualizo na tela da minha mente o carro que eu desejo. Eu visualizo na tela da minha mente o carro dos meus sonhos. Mentalmente enxergo este meu carro na minha garagem. E vou examinando os detalhes. Vagarosamente, vou vendo esse meu carro de frente, de lado, por trás. E me alegro em ver que tenho na minha garagem o carro dos meus sonhos. Eu até posso ver a cor exata. A cor que eu queria. Vagarosamente, vou vendo os detalhes desse meu novo carro. E sinto a emoção. Sinto a alegria. Sinto a felicidade de ter conquistado esse automóvel. Fico maravilhado de estar de posse deste carro. Mentalmente, vou tocando as minhas mãos nos detalhes desse meu carro que está em minha garagem. Suavemente, toco na mançaneta e abro a porta. Sinto o cheiro de novo. E estando dentro desse meu carro, coloco as minhas duas mãos no volante. E sinto a realidade. Sinto a textura deste volante correndo em minhas mãos. Piso no freio. Piso no freio. Dou partida. E no ponto neutro acelero esse meu carro. Para sentir a vibração do meu carro. Fico aqui dentro. Sentado. Visualizando essa realidade. E a cada vez que pratico, vou atraindo o sentimento de posse desse meu carro dos sonhos. Sinto o cheiro do meu carro novo. Posso visualizar cada detalhe. Saio lentamente desse carro. E fecho a porta. E dentro da minha garagem, fico olhando para esse meu carro novo. Como ele é bonito. Como ele é confortável. Toco as minhas mãos nele. E agradeço por estar realizando esse sonho. Toco as minhas mãos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto